E aí galerinha que assiste o meu canal, beleza? Tô fazendo cada dia aí uma introdução diferente pra vocês E hoje tô fazendo umas coisinhas aí galera O que que nós vamos fazer hoje? Vamos comprar só um pão lá na Subway? Vamos comprar só um pão lá na Subway? Vamos lá galera, vamos lá Só antes eu tenho que fazer umas coisinhas aí pra vocês Vocês vão ver, eu tenho que fazer autoescola de moto, tá ligado? Tô fazendo autoescola de moto lá, vou tentar mostrar pra vocês aí um pouquinho Mano, tá um solão do caralho aqui né Vou chegar lá suado, vou sair suado, tá ligado? Devo botar tudo despenteado, depois de andar de moto vou botar mais ainda Porque tem que botar o capacete, mano Caralho, mano E depois daqui, bora comprar um Subwayzinho lá Subwayzinho só o pão lá, vamos trollar as tias, vamos comprar só o pão Vou chegar lá, vou pedir, ah o que que sanduíche você quer? Ah, eu só quero um pão, mano E é isso aí, mano, vamos lá Tiozinho do Sedex aí Desentrega, tá ligado? Desentrega Quando eu chegar ali na autoescola, vou mostrar um pouquinho pra vocês, galera E é mais ou menos isso aí, não vou mostrar muita coisa não Porque já tá na hora da minha aula, tá ligado? Aí eu vou chegar ali, mostrar um pouco pra vocês e fazer as aulas e é isso aí Obrigado 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 E aí galera, não dá pra filmar muito aqui pra vocês, porque esse cara tá de olho, tá ligado? Mas tô filmando aí o que eu posso. E é isso aí, mano. Vamos fazer a nossa prova aqui, mano. Acabei de completar uma volta aqui, mano. Tá meio difícil, tá ligado? Não tá tão fácil não. A gente tem que esperar o outro completar pra ir. Então galera, agora eu vou pedir pro professor tentar dar uma filmada aí pra vocês verem como que é. Tá, tá meio apreensivo aqui, mas vamos ver o que que dá. Fala aí galerinha, voltei aqui, já acabei minha aula. Fui pedir pro professor pra ele filmar, ele falou que não podia, tá ligado? Ele disse que os cara não deixavam, não sei o que lá. Mas eu acho que pode sim, porque eu já vi vídeo aí no YouTube aí de nego fazendo autoescola. Então eu acredito que dá sim pra gravar, mas ele não quis, sei lá. Algum negócio é assim, galera. Mas tudo bem. Mano, cansa pra caceta aquele negócio ali. Eu cheguei aqui três horas, mano. Eu fiquei até agora, mano. Saca só a hora que é, velho. Olha essa hora. Não sei se vai dar pra vocês enxergar direito, mano. Cara, dezesseis e quarenta. Dezesseis e quarenta e um, mano. Eu fiquei uma hora e quarenta só andando com a moto ali naquele circuitinho, tá ligado? Eu devo ter dado tipo mais de cinquenta, cem voltas. Cem não, né? Mas com certeza foi mais de cinquenta voltas ali que eu dei, tá ligado? Dá mais ou menos uns dois minutos por volta. E dá exatamente uma hora e quarenta. Dois minutos por volta, né? Dá cem minutos, uma hora e quarenta. Então, eu acredito, na verdade, que eu dei mais ou menos por volta de cinquenta voltas. Mano, tem que fazer aula pra caralho disso aí. Tipo, tem que fazer vinte aulas. Hoje eu fiz duas, né? Porque uma aula é cinquenta minutos. Aí você faz duas aulas, é uma hora e quarenta, né? E agora bora pro Subway. Então, galera, já tô quase chegando aqui no Subway pra gente comprar nosso pão. Mano, o que será que as tiazinhas vão falar, velho? Eu vou chegar e vou pedir. Ai, você pode me vender um pão aí? Eu só quero um pão. Aí vamos ver o que ela vai dizer, galerinha. Já tô chegando aí, tô suado pra caralho. Muito quente, mano. Na moral, e eu tive que... Tive que andar um monte, tá ligado? Tive que andar pra caceta aí. Então, vamos ver o que vai dar. O que é só o pão? Só o pão? É. Só o pão. Só o pão. Só o pão. Só o pão. Só o vegetariano. Só o pão. Mas não dá pra me dar só o pão, sem nada? E pagar um vegetariano? Só o pão. Oi? Um. Só um pão mesmo. De quinze ou três? Pode ser de quinze. Pode? Sim. Tudo bem? Certo? Certo? Cara, a gente tem um vídeo. Só o pão. Aí ele para, ó. O vegetariano e o pão. E ele fala que ele querendo. Tem uma garrafa aqui. Pode? Pode. Vamos fazer isso. Deleza. Pode ser o carmesão corega. Pode ser o carmesão corega. Isso. Pode ser pra elevada aí. Não, não... Não, não. Não, não e a riqueza. Então, é muito legal. E nem a riqueza. Tô. 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 E aí, galera, conseguimos aí, galera, conseguimos aí comprar só o pão aí, mano, compramos só o pão da Sambo e a Tia nem cortou, ela nem cortou o pão, tá ligado, só botou o pão ali, enrolou e me deu na sacolinha, mas é isso aí, galera, desafio cumprido aí, galera. Fizemos aí uma arte, mãe aí, mano, que ninguém faz e é esse o objetivo, tá ligado, fazer os paguí que ninguém faz. Ela teve que me vender como vegetariano, galera, porque era mais barato, tá ligado, daí não tinha nada dentro, eles tiveram que me vender assim e ela teve que chamar o gerente lá embaixo, tentei gravar um pouco pra vocês aí do gerente, não sei se vocês conseguiram ver, mas é mais ou menos isso daí, tá ligado, mais ou menos isso aí. Então, galerinha, não liguem aqui pras bagunças aqui atrás, tá ligado, mas o vídeo foi esse, se você gostou desse maravilhoso pão lindaço aqui, mano, com parmesão e orégano, já vai deixando o seu like aí, se você gostou do vídeo também, eu tô suado pra caramba, tá ligado, cansei pra caceta pra fazer esse vídeo pra vocês, cansei um monte de nada, né, só caminhei lá e suei um pouquinho, cansei nada não. Então, é isso aí, mano, já vai deixando o like, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, mostra pra todos os seus amigos aí o videozão que eu fiz, mano, quem é que faz isso? Gasta oito real num pão, cara, ninguém faz isso, cara, ninguém faz isso, então deixa o seu like, você me ajuda muito, eu já vou indo, valeu, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON